Oi galera, hoje faz um mês que eu fiz a operação no meu joelho, ligações anteriores cruciais e o meniscos e vou mostrar pra vocês como que eu estou andando agora. Comecei a terapia física dois dias atrás, mas eu não vou falar que eu estou andando perfeitamente bem agora, mas esse é o jeito que eu estou andando. E, well, eu estou andando sem os amuletos e sem o imóvel. Estou fazendo meus exercícios em casa, todo dia, pra fortalecer os meus músculos e, assim, espero andar normal daqui a duas semanas, assim, espero, assim, como dito pelo meu médico. E eu ainda continuo usando gelo pra diminuir o inchaço do meu joelho e aqui é a máquina de gelo que eu uso. Eu só coloco gelo dentro dela, né? Metade gelo, metade água. Eu faço, ó, fecho, assim, cadê? Daí eu ponho esse, ah, aqui no meu joelho, desse jeito, assim. Daí é muito bom por 20 minutos depois dos exercícios, mas essa máquina é muito boa depois da sua primeira, segunda semana depois da cirurgia. Mas agora, mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, prático você usar um saquinho como esse. Coloca gelo aqui e pronto. Fecha. Põe o seu joelho bem prático e rápido depois de cada exercício. Mas no comecinho, primeira, segunda semana depois da sua cirurgia, essa máquina é, tipo, essencial, tipo, salvou a minha vida. O seu inchaço, tipo, diminui, assim, ó, sua dor diminui, diminui, like, muito, 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 muito. Tipo, um, 70%, 80%. Te ajuda muito. Mas agora é muito trabalho usar ela. Até colocar gelo, água e ligar na tomada. Não. Melhor, uma coisa mais fácil, na geladeira, pegar um gelinho ali, colocar no seu joelho. 10 a 20 minutos, tá pronto. Pronto. E é isso. O meu joelho tá desse jeito. Inchado um pouquinho. Um pouquinho não. É, comparado como antes é um pouco. Mas, assim, a cicatriz não tá totalmente cicatrizada, né? Um pouco feia. Com as casquinhas ainda. Tá uma aqui, outra aqui. Joelho inchado ainda. A perna nem tanto. Só o joelho, a cicatriz. Mas, no total, assim, eu tenho, sim, acho que um, 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 algum bruise atrás do joelho. Umas marcas. Mas, acho que conforme o tempo vai sumir. E, depois, as atividades físicas e um esforço, assim, positivo, a gente resolve isso, né? E, assim, é o que eu desejo pra vocês. É só ter energia positiva, pensamento positivo, que você chega lá. Porque eu percebi que depende de cada pessoa, de cada indivíduo. A recuperação depende de cada um de nós. Não é porque você assistiu um vídeo, assistiu, ouviu que uma pessoa, aliás, se recuperou em três semanas após cirurgia, que você acha que você vai se recuperar no mesmo tempo. Mas, não, cada corpo é diferente. Depende de cada um. Você tem que escutar a sua voz, escutar o seu corpo, seguir a sua consciência, segue a sua dor. Você tem que seguir de acordo com o seu, com a necessidade do seu corpo. Ter paciência, entendeu? Porque, é, eu sei que eu... Ah, eu assisti vários vídeos. Eu assisti vídeos de pessoas em seis meses começaram a largar a moleta, a largar o imobilizador. Imagina, eu larguei o meu imobilizador, eu larguei de usar, parei de usar a minha moleta na primeira semana. O meu imobilizador, eu parei de usar na segunda semana. Entendeu? Então, eu vi que cada indivíduo é diferente. Gente, é só você seguir as orientações do seu médico, segue as orientações do seu terapeuta, segue as vozes do seu corpo, entendeu? E assim vai. Então, ter paciência. Que um dia você chega lá, você vai ficar bem, você vai se normal um dia. Assim é o que eu espero, entendeu? E é isso. Obrigado. Beijos por ter assistido o meu vídeo.